Tem 23 processos 48.500, 31.39, 23.23, petição interposta pelas usinas eólicas Mangue Seco 1, 2, 3 e 4 em face das multas aplicadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica por atraso no envio de dados anemométricos. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. As eólicas aí listradas, controladas pela Petrobras, vencedoras do segundo LER, assinaram o CER com a CCER. Só sigo. Em 10 de novembro de 2002, as empresas informaram ao Anel sobre a cobrança pela CCER de penalidades por descumprimento de obrigação do CER vinculadas ao atraso no início das medições anemométricas e manifestaram sua discordância em relação à aplicação da penalidade. Em 8 de 10 de 12, solicitaram a suspensão da penalidade até que fosse o mérito julgado pela diretoria da Anel. Em 21 de 5 de 2013, a recorrente apresentou pedido cumprimentar e que informou que havia demonstrado, no meio de ofício, que a multa não era devida e buscou reforçar os argumentos quanto à necessidade da suspensão da cobrança da mesma até que a decisão final seja emitida pela Anel. O pedido de efeito expensivo foi indeferido por meio de despacho 1716 de 2013. Em 10 de 6 de 2013, fui sorteado para relatar o processo de questão. Em 3 de 7, minha assessoria solicitou o posicionamento da CEM em relação ao pedido do agente. Em 11 de 7, a CCER informou sobre a decisão do Conselho de Administração diante da ação ordinária e listada em trânsito na quarta vara federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte de restituir os valores retidos na liquidação financeira realizada em junho de 2013 a título de penalidade, por não ter lá os medidores de venda, suspender exigência dos valores apurados do ativo de penalidade até a determinação no sentido contrário. Em 27 de 9 de 2013, a CEM emitiu nota técnica e listada e apresentou-se o posicionamento e o relatório. Procuradoria. Aqui se trata de um requerimento administrativo contra a multa por atraso em envio dos dados anemométricos. A procuradoria tem um caso em que está examinando justamente sobre essa mesma hipótese e não finalizou ainda o parecer, mas o que a procuradoria vai justamente examinar é o dispositivo do contrato para verificar se esse atraso, que no caso lá foi de três meses, se ele incide a cada mês sob a receita do ano inteiro ou se é a receita do mês. Essencialmente é uma discussão jurídica que diz respeito não só ao dispositivo do contrato, ao glosário do contrato, até questões de razoabilidade, mas a procuradoria ainda não finalizou a sua manifestação. Mas naturalmente isso não impede que a procuradoria decida. Vamos ver se a minha manifestação ajuda ou atrapalha você lá. As recorrentes alegam que as penalidades devem ser canceladas, pois o contrato estabelece a penalidade por atraso na medição e não na transmissão. Ou seja, uma coisa é ter a medição, outra é transmitir ou não o que foi medido. Segundo elas, não houve atraso na medição, mas somente na transmissão de dados para a EPE, assim não caberia a penalidade. A SEM reconhece que a subcláusula 5.7 do SER prevê sanção, subitem 5.7.4, somente em caso de atraso no início de medição e não para o caso de atraso de transmissão dos dados. Sendo assim, a superintendência entende que a penalidade somente incide no caso da medição e não no atraso da transmissão dos dados. Segundo a SEM, o prazo estabelecido pela EPE no item 3.2 da nota técnica registrada, que é o atraso no envio dos registros das medições, a EPE não poderá exceder 60 dias, não é suficiente para a aplicação da penalidade por atraso na transmissão dos dados. Tal prazo limite pode ser utilizado como parâmetro peranel para eventuais penalidades no âmbito da resolução 63 de 2004. Eu não entrei muito nessa discussão se é por ter lá ou não a medição ou por não ter transmitido, mas acato o que diz a SEM. O meu problema é muito mais do que esse. A Zéólica deveria começar a medição dos dados anemométricos em 5 de 4 de 2011 para Mangue Seco 1, 25 de 4 de 2011 para Mangue Seco 2, 4 de 3 de 11 para 3 e 4, 5 de 11 para Mangue Seco 4, ou seja, 180 dias após o início da vigência do contrato. Essas eólicas, todas elas anteciparam bastante a data de entrada em operação comercial e tem linha. O início da transmissão dos dados ocorreu entre 16 e 22 de 12 de 2011 para todos os empreendimentos, com dados retroativos a 20 de 8 para Mangue Seco 3, 24 de 9 para Mangue Seco 1, 27 de 9 para Mangue Seco 2 e 17 de 10 para Mangue Seco 4. Assim, os atrasos verificados na medição foram Mangue Seco 1, 171 dias, Mangue Seco 2, 154, 3, 168, 4, 165 dias. A justificativa da recorrente para os atrasos na instalação das torres de medição são as seguintes. Modificação nos projetos das torres de medição, que eram de 100 metros de altura inicialmente, os geradores instalados têm atualmente 108 metros. Obrigatoriedade de fornecer dados online à ANS de alta complexidade técnica, inédita para os padrões da indústria eólica, obrigando a substituição de data logos convencionais. Grande demanda de projetos eólicos vencedores do LED-2019 também dificultou a entrega das torres de medição. Então, o consumo de energia de uma torre de medição online é muito superior ao de uma torre convencional, de uma torre de medição, o que levou as usinas a ter que se conectar à energia assoreada do aerogerador mais próximo, possibilitando a coletiva de dados antes da entrada da operação dos aerogeradores. Somos a isso, o argumento de que os quatro parques entraram na operação antes da data prevista nos contratos, conforme se segue, mangue seco 1, 6 de 10 de 11, 270 dias antes, mangue seco 2, 24 de 9 de 2011, 282 dias antes, 3, 311 dias antes e 4, 244 dias antes da data prevista. Segundo a 100, as justificativas apresentadas pelo agente em relação ao atraso da medição estão dentro de sua esfera de gestão, isto é, fazem parte do risco do negócio. As alegações ou trato de alteração do projeto, feita por iniciativa do gerador, de obrigações que já estavam previstas por procedimento de rede ou de contingências previsíveis e calculados. Dessa forma, a multa contratual deverá incidir sob o atraso do início da medição anemométrica dos implementos, tomando como referência a data do primeiro dado medido e enviado retroativamente à EPE. Além desses aspectos, tem outra questão de mérito, muito relevante, ainda não abordada no processo pela SEM, embora se saiba de tratativa sobre o tema com a CCE. Além dessa tratativa, na semana passada, eu trouxe aqui aquele processo de resultado de uma audiência pública de um leilão e a tratativa era porque no contrato está escrito que a multa deve ser de 1% da receita fixa e não diz se é mensal ou anual. E nesse contrato que eu fui o relator no leilão, foi semana passada, a CCE pedia para deixar claro que era receita fixa anual. Eu não concordei com isso porque eu acho que deve ser a mensal e vou dizer aqui porquê agora. Mas não alterei o contrato anterior porque na audiência pública foi colocada como sendo receita fixa do jeito que estava. Segundo a cláusula do CER, a multa pelo não cumprimento de prazo para medição de vendas seria de 1% da receita fixa do contrato, que a CCE entenda como receita fixa anual, que resultou em mais de 1 milhão e 600 mil para as eólicas Mangseco 1, 2 e 3 e mais de 1 milhão e meio para Mangseco 4. Isso foi o prêmio pelo cara ter antecipado a entrada de operação. Para quem tem uma ideia desses valores, os mesmos representam quase a receita mensal de cada um dos contratos, o que me parece não fazer sentido, sobretudo porque o total dos medidores custa menos do que 10% desses valores, o que torna a penalidade extremamente desproporcional. Sem contar que a obrigação quase nada agrega de desempenho à planta eólica ou ao contrato, servindo as informações de medição como dado de entrada de estudo da EPA para eleições futuros. Sem dúvida alguma um fim nobre, mas não para resultar em tamanho e valor de multa. Na realidade, a multa deveria levar em conta a receita fixa do contrato, mas o seu valor mensal e não o valor como considerado pela CCR. O entendimento da CCR e da CEM é de que a definição da receita fixa do contrato presente no glossário do CCR é a receita fixa anual do empreendimento. Entretanto, como disse anteriormente, o valor da multa aplicada está desproporcional. Dessa forma, entendo prudente reduzir a multa para considerar a receita fixa mensal. Observa-se que são empreendimentos que anteciparam muito a entrada de operação da parte principal, que produz energia, e estaria por sofrer uma penalidade que ele levaria a cerca de um mês de receita por não ter cumprido uma obrigação secundária, que sequer deveria fazer parte do CCR. Ademais, conforme a FMEI em voto proferido na semana passada para aprovação do edital do leilão a menos 5, a referida a multa jamais deveria ser parte de um CCR, ou CERN, pois a instalação do medidor não afeta o desempenho do contrato. Tal disciplina deveria constar da resolução 63 de 2004. Sendo assim, acho conveniente solicitar uma avaliação por parte da CEM e a respeito do tema. para o doutor Romeu, que é o relator da 63, sequer precisa mudar a 63 para isso. Lá no inciso 12 do artigo 5º, portanto, uma multa do grupo 3, tem escrito, operar centrais, ou seja, constitui multa do grupo 2, operar centrais geradoras, não diz quais, ou transmissão e tal, sem a instalação de medidores de energia elétrica e demais equipamentos de medições exigidas. A portaria do Ministério que estabeleceu a sistemática do leilão é que diz que o CERN tem que prever uma obrigação de ter esses medidores, mas não diz que o CERN tem que ter penalidade. Então é só escrever o CERN para dizer, se não fizer, tem uma penalidade prevista na 63, já tem lá. E o grupo 2 é 0,1% da receita, que para mim é como se fosse 1% da receita fixa mensal. Dá quase o equivalente a isso, e para mim é uma multa muito mais coerente. Quem escreveu o contrato disse que na época, quando escreveu, sendo bem franco, entendeu que de fato deveria ser a receita fixa anual do contrato, mas jamais imaginou que teria atraso de 5 meses, 6 meses, 7 meses, que aí fica exagerado. Então como isso em nada afeta o desempenho do contrato, o ideal é alterar para que seja uma multa prevista na resolução 63. Fica muito mais apropriado. Aliás, quem fez, é o Barsi que fez, que escreveu isso lá no contrato, quando era da CERN. Então o regulador é vivo. Ele acha, hoje pensando bem, aliás, ele foi que começou esse voto quando ainda estava comigo, ele não, é claro que deveria estar previsto para ser uma penalidade da 63 e não no contrato. Bom, dentro do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e no mérito, a CERN só antes disso. A CERN também acha que, como está hoje previsto no contrato, toda a multa que está prevista no contrato, ela se reverte para a CONER, né? Se passar para a 63 é a CDER. Para mim isso foi um equívoco de lá, que a gente pode refazer agora. Fica tudo no meio do dinheiro aí, de um encargo. Vamos lá. Diante do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e no mérito, aprovimento parcial ou requerimento administrativo interposto pelas usinas e óleas, mais em que seja com 1, 2, 3 e 4, contra as multas aplicadas pela CCE por atraso no envio de dados a nem momento, no sentido de determinar a CCE que recalcula a penalidade com base na receita fixa mensal do contrato para o período em que foi verificado o atraso na medição de tais dados. Determino ainda a CEM que exclua dos próximos CER a previsão de multa por atraso de envio dos dados a nem momento, que inclua outra previsão no âmbito da resolução 63 de 2004. Eu não teria escrito dessa maneira se a resolução 63 já não contemplasse uma cláusula, que não adiantava tirar de um lugar sem que tenha em outro. Mas como a 63 já tem um dispositivo que eu acho que se aplica bem para o caso, eu acho que a redação pode ser essa que está aqui. É o voto. Em discussão. Bem, Eduardo, aqui então temos duas questões. A primeira é essa melhor interpretação do que seja receita do contrato, não é isso? Tem uma linha que entende que a receita é, fala da receita anual, e você está interpretando como sendo a receita mensal. Então é a interpretação, pelo menos. É uma escolha que te levou a, talvez, a interpretação mensal, é dada a desproporcionalidade que ficaria caso fosse anual a receita. E não tem uma menção expressa, se é anual ou mensal. Portanto, cabem as interpretações. É isso que você defende. A outra questão é se essa penalidade, essa obrigação que deve fazer parte do contrato, o edital, na medida que faz parte das diretrizes, não é isso? Então deve fazer parte. A questão é se o não atendimento deve estar sujeito a uma sanção no âmbito da própria CC, é, porque isso reveste lá para a Coné, ou se deve ser enquadrado como já está tipificado o não atendimento dessas obrigações na meia três, né, no dispositivo que você acabou de ler. É isso, mas só para completar. E essa obrigação de ter medidores também tem para qualquer tipo de usina hidrelétrica e para as outras usinas é na meia três, é aquele dispositivo que tem lá. Ah, sim, você está dizendo que tem obrigações similares a essa do caso da Eurica. Qualquer usina. Outro sistema de medição próprio de cada tipo de geração, que já está sujeito a sanções que estão guardadas na meia três. Na verdade, a Eurica é uma exceção, que migrou da meia três para... Por isso que você está sugerindo aqui que os próximos já estejam sujeitos a sanção no âmbito da meia três e não lá na CCS. Claro que para os que já têm no contrato, aí apenas aqui ficaria a interpretação de que essa receita é mensal. Aí eu estou entendendo que a sua proposta é no sentido de que para esse caso e todos os demais, porque não faz sentido o outro se interpretar dessa forma. É que eu acho que, por enquanto, agora eu fiquei sabendo que o doutor Ricardo falou que tem outro caso lá com ele. Então eu não sabia que tem outros casos além desse aqui. Que deve ser a mesma coisa, uma multa, a mesma coisa. Que foi formulada uma consulta lá pela área ou algum diretor para você, deve ter sido, né? Vocês pediram, Fred? É, pode ser algum recurso que veio à diretoria e foi encaminhado, pedindo o parecer, né? Mas agora alinça esse encaminhamento, né? A menos que vocês... Eu também não vejo nenhum problema de esperar o parecer da procuradoria para esse pedir, né? Se a procuradoria... Porque eu estou muito seguro aqui da... Mas eu não quero... É essa que eu acabei de ficar na dúvida. Porque se tem uma consulta, se você está analisando, é porque tem a consulta, né? Certamente não temos aqui a lembrança de quem é a consulta. Mas talvez, Edvaldo, fosse prudente... Não vejo. Se não, já que tem a consulta... Não tem como se desvencilhar desse parecer até o dia 17 de dezembro? Eu tenho... Minha meta é 17 de dezembro. 17 de dezembro, com certeza. Eu tenho cento e tantos até lá, né? Não, isso aí era uma coisa passada até o final do mês. Eu acho que é uma coisa assim, já lhe deu as... Vistas aqui. Não, sem dúvida. Ok. Então, eu acho que essas coisas a gente deve ser sempre prudente. Eu retiro de pauta para... Só falta ser eu mesmo que pedi um parecer, mas não foi para esse cara, né? Então, vou atirar até para olhar, né? Ok. Retirar de pauta. O mais curioso foi você que pediu o parecer e não seguiu o parecer. E não seguiu o parecer ainda. Mas esse é claro que é o direito do diretor. Mas nem esperar é ruim, né? Não esperar é ruim. Ok. Então, eu retiro de pauta. Ok. Próximo item, então. Então, o item 25. Desculpa. O item 7, né? O doutor André já disse que tem a reflexão que ele fez. Fez lá em torno daquela questão, né? Se atende os requisitos. Talvez valha a pena chamá-lo de novo, só para quem estiver nos acompanhando saber do que se trata, para a gente retomar a fase que estávamos lá na discussão e depois da votação.